Incendiar o coração até ele derreter É, quero o seu fomeiro lá buscar um dó Vem te ver de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provado o teu beijo, beijo, matagô Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa roda linda serias meu amor Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Capital do Sol Quero o seu fomeiro lá buscar um dó Vem te ver de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provado o teu beijo, beijo, matador Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Oh, que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Oh, que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Oh, que nessa noite tão linda serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou E seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Oi, ó. Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé por isso eu vou em qualquer... Essa menina é... Essa menina é... Essa menina tá, 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 só um filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você é o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é... Essa menina tá, 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 só um filé Essa menina tá, essa menina é... Essa menina tá, 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 só um filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia, eu caso com você Você é um vilé, por isso eu não lhe prometei Se minha mulher deixar um dia, eu caso com você Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só um vilé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só um vilé Essa menina tá